Fala moçada, professor Bruno começando mais um daily vlog aqui no canal, aquele nosso bate-papo descontraído, né? E hoje nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho pra vocês, como que eu comecei a programar. Como que eu entrei, quando que eu entrei, o que que eu fazia, como que era na época. Eu não sou muito novinho não, tá? Eu comecei, pra época, eu comecei, eu julgo que eu comecei não muito cedo e nem muito tarde. Pros padrões de hoje, a gente vê que as pessoas iniciam cada vez mais cedo. Pros padrões de hoje, eu posso ter até começado um pouco tarde. Eu comecei a trabalhar com informática, eu já mexi com computador, tá? Mas por volta aí de 15, 16 anos, por volta de lá de 1993, 94 aí mais ou menos, era o Windows 3, 3.10, 3.11, 3.11 para o WorkGlobes. Então a gente tava nessa pegada aí, né? De sistema operacional, nem existia o Windows 95 ainda. Eu comecei na área de programação, as linguagens de programação eram um pouco diferentes do que a gente tem hoje, né? Os padrões de programação. A minha primeira linguagem de programação foi Clipper. Primeiro contato que eu tive com a linguagem de programação. Até então, eu não sabia nada sobre programação. Aí vocês pensam assim, ah, fácil. Vai no Google, pesquisa, vai no YouTube, digita lá CFB Cursos, pronto. Você vai saber tudo sobre programação. Mas na época não era assim, né? A internet era diferente. Quando se tinha internet, né? Era muito diferente. Os padrões de tutoriais, de livros eram muito diferentes. A gente não tinha tanto acesso, tanto conteúdo quanto a gente tem hoje. Hoje é muito fácil. Você pode ir numa biblioteca, você pode ir numa livraria, comprar um livro, comprar um material. Isso é muito fácil, muito acessível hoje. Você pode pesquisar no Google, você pode ir no YouTube. Antigamente, gente, nessa época, quando se tinha internet, era a internet discada. Era via placa de fax modem. Então, aquele que você vai lá no discador, você contrata o serviço, ele vem, baixa o discador e começa lá. Faz a configuração, aí você discava para o provedor de internet, né? Aí fazia tu, 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 tu. Aí fazia aquele barulhinho do modem. E aí você acordava, conectava. A gente conectava depois de meia-noite, porque acho que era até 6 horas da manhã, era um pulso só. E se você conectasse antes, era cobrado com uma ligação telefone. Então, ficava caríssimo isso, né? Então, a gente tinha internet e só conectava depois de meia-noite para procurar as coisas. E era um padrão de pesquisa, um padrão de conteúdo muito diferente. Quase que você não achava coisas em português, por exemplo. Então, você tinha que procurar material. E quando achava, achava tutoriais em inglês, achava alguns manuais e ia atrás de biblioteca mesmo. Procurar livros e muitos, muito poucos livros em português. Pouquíssimos livros em português, né? Livros técnicos. Então, eu aprendi Clipper. E como que eu aprendi? Era muita força de vontade mesmo, né? Você tinha que ter muita força de vontade para poder aprender. Na época, eu dava aula, olha pra você ver, eu já dava aula de cursinho básico. Na época de Windows 3.11, Word, Excel e só isso aí. Então, eu não sabia programar, não. Mas eu tinha muita vontade de aprender. Muita vontade de aprender. E o diretor da escola, na época que eu trabalhava, não vou citar nomes, ele programava em Clipper. Foi por isso que eu comecei em Clipper. Daí veio a minha influência. Então, quando não estava tendo aula, na sala de aula, era uma escola que era terceirizada de uma outra escola grande, tá? Na época. Então, aí tinha um laboratório e a gente prestava algo, serviço pra essa escola. Então, e não estava tendo aula no laboratório, ele entrava, sentava numa máquina lá, abria o Clipper e começava a desenvolver os programas dele. O que que eu fazia? Eu sempre fui muito curioso e sempre fui muito atrás, corri muito atrás do que eu queria. Então, eu pegava a minha cadeirinha, colocava do lado dele, não perguntava nada. Não perguntava nada. E ficava olhando, ficava olhando a programar, ficava prestando atenção, anotava uma coisa aqui, anotava uma coisa ali, pra eu não esquecer. E aí, eu consegui, na época, os disquetes de instalação do Clipper. O compilador Clipper, tinha os helps, tutoriais do Clipper. E peguei os disquetes e instalei na minha máquina. Levei pra minha máquina e instalei na minha máquina. Então, eu chegava à noite e ia tentando refazer tudo que eu via. Então, eu pegava as minhas anotações, deixa eu ver isso aqui, ah, tá, ele fez isso aqui e tal. Eu ia tentando lembrar, fazia, não dava certo. Tentava de novo, tentava de outro jeito, fazia, não dava certo. Aí, eu ia lá nos help, nos arquivos txt de help, e ia tentando entender como é que funcionava tudo aquilo ali. Demorava muito tempo, porque não ia dar certo, eu não entendia muito de inglês, né, era muito basicão meu inglês. E aí, ia pro outro dia, ia pra escola lá das aulinhas. E aí, toda vez, ele entrava no laboratório pra programar, eu pegava a minha cadeirinha e colocava lá e ficava de olho. Falava, ó, deixa eu ver como é que ele começou aqui agora. Ah, ele fez isso. Ah, então tem esse comando. E ia anotando, ia lembrando. Chegava em casa, ia praticando. E nessa batida, olhava, tentava, não fazia, nunca fazia uma pergunta. Só ficava olhando e ficava tentando ler material, conectava depois de meia-noite, procurava sobre Clipper. O que eu achava, eu baixava. E demorava, você baixar um arquivo de um mega, na época, um material, um tutorialzinho, uma postilazinha em inglês de um mega. E demorava, era demorado. Foi nessa pegada que eu comecei a aprender Clipper. E desde então, eu nunca mais parei de trabalhar com programação. Aí depois de Clipper, eu aprendi Pascal. Foi minha segunda linguagem de programação. Peguei um Turbo Pascal, um compiladorzinho. Aí já era uma coisa bem mais sofisticada, né? Eu comecei a fazer umas coisinhas já em Pascal. E aí o Clipper já me deu facilidade pra aprender o Pascal. Aí eu tive contato com C. Tive contato com Basic. Mas não adaptei muito com Basic. E acabei deixando ele de lado. E fui praticar mais o C mesmo. Depois de C, tive contato com C++. Fiz umas muito, muito poucas coisas em Assembly. E aí veio a época de faculdade, né? C++. E aí foi evoluindo. Trabalhei com o Objeto Pascal em Delphi. Aprendi Delphi. Na época, trabalhava-se muito com Delphi. Delphi era uma ferramenta muito importante na época. Então, trabalhei com Delphi. Como eu sabia Pascal, atualizar e utilizar o Objeto Pascal, que era a linguagem do Delphi, era muito fácil, né? Adoro Delphi, gente. Acho uma ferramenta muito bacana. Delphi ainda existe, tá? Hoje em dia não é mais da Borlan. Na época era da Borlan. Agora é da Embarcadeiro, se não me engano. Mas ainda existe a ferramenta Delphi, tá? Talvez eu ainda traga um curso de Delphi aqui pro curso, porque é uma ferramenta que eu gosto bastante. E daí eu fui atualizando pra outras linguagens. Mas sempre tendo como base o C++, que eu tanto falo pra vocês, que é uma linguagem base que serve pra tudo. E tudo que eu vou aprender, toda essa base que eu tive, ela serve pra algo que eu vou aprender novo. Então, por exemplo, muita coisa, tem muitas linguagens, muitas ferramentas que eu quero trazer pro canal que eu tive pouquíssimo contato ou não tive contato. O que que eu faço? Eu aprendo. Eu aprendo essa linguagem, eu corro atrás de um manual, eu sempre procuro os manuais técnicos, os manuais oficiais da linguagem. E, através daqueles manuais, através da base que eu tenho, a gente começa a desenvolver pequenas coisas. E aí, por diário, começou do pequenininho, o pequenininho vai ficando grande, 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 até você ter uma bagagem. E eu construo o curso, eu faço os roteiros pras aulas. Lembra que eu falei pra vocês que como que eu aprendo, principalmente ensinando. Então, a partir do momento que eu aprendi a base, aí eu vou fazendo coisas mais complexas e vou criando aulas, né? Vou criando roteiros ali pras aulas e aí eu vou aprendendo e incrementando cada vez mais o curso até que eu, depois que eu tenho tudo pronto, eu lanço o curso pra vocês. Foi assim que eu comecei. Tá? Já tá estendendo muito o Daily Vlog aí, mas foi assim que eu comecei no mundo da programação e tô até hoje aí, trabalhando e aprendendo. E é uma área que a gente nunca para de aprender. Se você tem preguiça de aprender, se você tem preguiça de correr atrás e acha que você já sabe tudo, você tá na área errada, meu bom. Porque aqui, você nunca vai parar de aprender, você sempre vai ter que correr atrás e quem dera eu tivesse o conteúdo que a gente tem hoje, lá na época que eu comecei, com certeza, isso me ajudaria bastante. Tá bom, pessoal? Então, coloquem nos comentários aí como que vocês começaram, como que vocês entraram no mundo, quem já tem os conhecimentos aí, algum conhecimento básico, ou quem já tem bastante conhecimento aí. Coloquem aí pra eu saber um pouquinho mais sobre vocês. Show de bola! Esse foi o Daily Vlog de hoje. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.